Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo e hoje vim trazer um vídeo sugerido por vocês, né, inscritos do canal, seguidores lá do Instagram, pediram para eu trazer um vídeo com produtos, com propostas semelhantes, para evitar comprar produtos repetidos aí nessa Black Friday, né, produtos que tenham a mesma proposta nessa Black Friday e evitar gastos desnecessários, aquele típico produto, se você tem esse, não precisa de outro com a proposta semelhante para utilizar, é conjuntamente, dá para esperar um acabar para comprar o outro. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de avaliar o vídeo, deixar aquele joinha maroto, né, aperta aqui no gostei, isso ajuda demais, e se você tem alguma ideia de vídeo que gostaria de ver aqui no canal, coloca aqui nos comentários, né, gente, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre procuro trazer aí as sugestões de vocês. E eu separei aqui os produtos, deixa eu pegar aqui minha caixinha para trazer, vocês já conseguiram ver que tem Joico aí da capa, vocês já vão ver mais ou menos quais produtos vão ter aqui nesse vídeo. Eu vou começar com esse aqui, que é o tratamento que eu estou utilizando hoje no meu cabelo, Luster Lock Color Therapy da Joico, que é um tratamento que vai nutrir e reparar os cabelos. Os tratamentos da Joico, de modo geral, são tratamentos que não são exclusivamente de uma única etapa do cronograma, porque a gente tem ativos hidratantes, nutritivos e reconstrutores. Mas esse aqui, ele tem uma proposta principal de nutrir e reparar o cabelo com essa ação protetora da coloração dos nossos fios. E tem também esse tratamento aqui da Kerastase, que traz um resultado, né, que tem uma proposta semelhante, obviamente com outros ativos, obviamente vai ser outro aspecto que vai trazer para o nosso cabelo, mas a proposta é bem semelhante, que é de nutrir e fortalecer os nossos fios com essa proposta também de proteção da coloração dos nossos cabelos, que é a máscara Sica Extreme, e eu acho que dá tranquilamente para você escolher entre uma e outra, né. Se você tem Sica Extreme, você não precisa de Luster Lock da Joico, que traz um resultado bem semelhante. Tanto que quando eu venho utilizando esses tratamentos, é sempre intercalando, né, agora no meu pós-escoloração. São tratamentos que eu venho utilizando, na semana que eu utilizo um, eu não utilizo o outro. São tratamentos que dá para intercalar bem tranquilamente, né, se você quer ter os dois com a mesma proposta, não tem problema nenhum, mas só uma já vai conseguir muito bem cumprir essa função de nutrir, de fortalecer e proteger a coloração dos cabelos. São máscaras que não dá para utilizar na mesma semana, por exemplo, se você segue aí alguma rotina de tratamento para o seu tipo de fio. Acho que dá tranquilamente para escolher entre uma e outra, né. Aproveitando que eu estou falando em Joico, deixa eu pegar essa outra máscara aqui para trazer para vocês. Que é a minha querida Mostry Recover, né, gente, eu sou apaixonada, apaixonada assim, sabe? Demais por essa máscara de tratamento, eu já utilizo esse tratamento há anos. É o meu favorito da marca, é um tratamento que eu acho que vale muito a pena investir nessa época aí de final de ano. Mas tem um tratamento nacional que traz um resultado muito semelhante, nutrição incrível. E atualmente é a nacional que mais se assemelha ao resultado de Mostry Recover da Joico, que é a máscara da linha Nutri Glow da Cadivel. Também é uma máscara super amanteigada, sabe? Que traz uma nutrição intensa, potente, que deixa o cabelo bem polido, bem deslizante. E eu acho que dá tranquilamente para escolher entre uma e outra. As duas trazem um resultado sensacional. Se você tem Mostry Recover, não tem por que ter Nutri Glow, porque também traz um resultado nutritivo bem semelhante, sabe? E se você tem Nutri Glow, não tem por que ter Mostry Recover da Joico. Não estou dizendo com esse vídeo, né, porque sempre aparece umas pessoas inconvenientes, né, gente? Não estou dizendo que são produtos iguais, que vão trazer o mesmo resultado de tratamento. Mas a proposta de tratamento é a mesma para os nossos fios, que é essa nutrição mais intensa, com essa pegada de muita maciez, muita maleabilidade. Claro que cada um vai conseguir trazer esse resultado para os fios, com a sua tecnologia e com os seus ativos de tratamento diferentes, mas que o resultado final é praticamente a mesma coisa no cabelo. Então, eu acho que dá para escolher entre uma e outra. Falando em nutrição potente, outra que também eu acho que dá super para, né, escolher entre uma e outra é Óleo Relax da Kerastase e Mostry Recover da Joico, que são tratamentos bem nutritivos. Ambos têm essa função de trazer esse resultado de nutrição mais intensa. E também Freeze Dismiss da Hedgekin, né, que também é uma nutrição potentíssima. Tem Óleo Relax, não tem porquê ter Freeze Dismiss. Tem Freeze Dismiss, não tem porquê ter Óleo Relax da Kerastase, que são tratamentos nutritivos intensos, né, com esse foco em controle de freeze. Vão trazer um resultado de cabelo polido, extremamente nutrido. Traz aquele toque de cabelo mais grossinho também, sabe, porque as duas criam essa película em volta do nosso fio, assim, com excelente perfeição, ajudando no controle do freeze e tendo essa ação protetora de umidade. Se você tem Óleo Relax da Kerastase, não tem porquê ter Freeze Dismiss da Hedgekin e o inverso também é verdadeiro. São dois tratamentos super nutritivos, bem potentes, que eu recomendo pra cabelos mais grossos, extremamente ressecados, aquele cabelo bem áspero, que precisa de um resultado de controle de volume e controle de freeze. Também acho que não tem porquê ter uma ou outra, você pode escolher entre uma e outra, porque são dois tratamentos nutritivos incríveis e que trazem um excelente resultado. Outra que eu também acho que dá pra escolher, se você tem uma dessas aqui que eu mencionei, não tem porquê ter a Usoft da Hedgekin. Essa máscara aqui é uma máscara que a marca coloca como hidratação. Ela tem óleo de argã na composição e no meu cabelo ela funciona muito como nutrição, gente. Nutrição potente, que eu amo o resultado e acho que dá super pra escolher também entre esses tratamentos aqui. Tem a Usoft, não tem porquê ter esses outros dois, ou o Óleo Relax da Kerastase. Tem o Óleo Relax da Kerastase, não tem porquê ter, né, esses outros tratamentos. Sendo que a Óleo Relax, né, o resultado da Óleo Relax se parece mais com o da Freeze Dismiss da Hedgekin, o resultado final que deixa no cabelo. Mas a proposta de nutrição que uma traz, as outras também trazem aí com excelente perfeição pros nossos fios. Voltando aqui, né, aos nossos tratamentos, venham trazer mais Hedgekin aqui pro canal. A máscara da linha Extreme Land, que é maravilhosa. Eu super recomendo esse tratamento pra quem tem química ácida, mas eu acho que qualquer tipo de cabelo vai se beneficiar demais. É um tratamento nutritivo, com foco em tratar o fio, desde a raiz, desde o couro cabeludo, ajudando a combater a queda capilar. E eu acho que quem tem Extreme Land da Hedgekin, não tem porquê ter Salon de Magi da Kerastase, que também é um tratamento sensacional, gente. Máscara é incrível. A diferença é que a da Kerastase eu acabo indicando mais pra quem tem química alcalina, que é coloração, né, descoloração, tonalização, ou você que tem o cabelo naturalmente poroso. E essa aqui da Hedgekin eu acabo indicando mais pra quem tem químicas ácidas. Mas as duas é pra utilizar em qualquer tipo de cabelo. As duas vão tratar o fio e vão tratar essa questão de queda capilar, fortalecendo o fio, desde a raiz até as pontas. São maravilhosas e acho que vale super a pena o investimento. Se você tem uma, não tem porquê ter outra, né? A menos que você queira utilizar as duas e intercalar, que dá tranquilamente pra fazer isso, mas tem que ter em mente que as duas têm o mesmo foco aí, que é tratar o cabelo desde a raiz ajudando a combater a queda capilar. Outro tratamento que eu venho trazer pra vocês, e que eu acho que se tem um, não tem porquê ter o outro, porque a proposta é praticamente a mesma, Croma Absolu, que eu sou apaixonada, eu vim trazer os fãs da linha, que é maravilhoso, gente, incrível. E a água lamelada Hedgekin, né? Traz um resultado de controle de porosidade, de brilho, controle de frizz. Excelente, ambos são excelentes pra serem utilizados no pós-descoloração, ou pra você que tem o cabelo naturalmente poroso, cumprem muito bem essa função, mas não tem porquê ter os dois tratamentos, porque a proposta e o resultado é praticamente a mesma. Sendo que eu, Jéssica, prefiro Croma Absolu no meu cabelo, eu acho mais potente do que a água lamelada Hedgekin, mas eu também amo a água lamelada, também traz um resultado incrível. Utilizei muito ali na época que eu tinha o cabelo bem descolorido, sabe? E super funcionava no meu cabelo, mas Croma Absolu tem meu coração. Só que eu acho que se tem um, não tem porquê ter outro, né? Se você tem Croma Absolu, não tem porquê ter a água lamelada Hedgekin. Acho que dá pra utilizar um, esperar um acabar e depois utilizar outro pra substituir o tratamento que você tem no momento. Outro tratamento que eu venho trazer pra vocês, e lembrando, né, gente, que se você gosta desse tipo de vídeo, tá gostando do vídeo, não esquece de avaliar, né? Deixar aquele joinha maroto, teu joinha é muito importante pro desenvolvimento e crescimento do canal. Então aperta aqui no gostei. Veio trazer um tratamento puramente hidratante, né? Pra você que procura esse tipo de resultado, que atualmente tá ficando difícil. Mas acho que as marcas estão voltando a fazer de novo, né? Trazer de novo tratamentos mais hidratantes, sem ativos reconstrutores na sua composição, que tava difícil, né? Praticamente tudo tinha proteína no meio, algum óleo no meio. Eu venho trazer a máscara da linha Curl Expression, né, de L'Oreal Profissional, que é maravilhosa. Tratamento super hidratante, que dá muita malhabilidade, muita maciez pro cabelo. E se você procura somente hidratação, essa máscara vai funcionar muito bem. Se o seu foco é somente esse resultado de hidratação pura, outra que funciona muito bem é a Simbiose, gente. Que máscara incrível, da Kerastase, né, que é do novo lançamento aí da marca. É uma linha voltada pra tratamento do couro cabeludo, pra quem tem caspa. A máscara em si é voltada somente pra comprimento e pontas do cabelo. O condicionador da linha é que dá pra aplicar também no couro cabeludo. É uma máscara super hidratante, que dá muita malhabilidade, muita maciez, pra quem tá com excesso de resistência, excesso de reconstrução, ela vai funcionar muito bem. E a Curl Expression também. São máscaras que trazem o mesmo resultado hidratante pro cabelo, né, com essa proposta de hidratação pura pros fios, com muita malhabilidade, muita maciez. Eu sinto que a simbiose no meu cabelo é mais potente, mas se você tem Curl Expression, não tem por que ter simbiose. Venho trazer pra vocês essa duplinha aqui, voltada pra cabelos com curvatura, né. A gente tem Curl Manifesto, eu tenho aqui o condicionador da linha, né, o fundo da linha, que é maravilhoso. Um dos meus favoritos da Kerastase, ele realmente funciona muito bem. E é o Soft Mega Curls da Hedgen, que também é maravilhoso. São dois condicionadores que trazem o resultado de máscara, de tratamento, com muita maciez, muita malhabilidade, brilho incrível pro cabelo. Eu acho que se você tem esse, você realmente não precisa desse, porque o resultado de tratamento que os dois trazem pro meu cabelo é semelhante demais. Com relação à curvatura, ajudar na definição, daí a linha, o Soft Mega Curls no meu cabelo não funciona, né. É uma linha que deixa o meu cabelo com as ondas bem menos aparentes, o cabelo fica bem mais liso, né, fica com o volume bem mais controlado. Esse aqui também controla o volume, só que as minhas ondas ficam mais aparentes com o Curl Manifesto da Kerastase do que a linha de cachos aí da Hedgen. Mas eu acho que se a intenção é esse resultado de nutrição, com muita malhabilidade, muita maciez, sedosidade, e esse toque realmente puramente nutritivo pros fios, dá pra escolher tranquilamente entre um e outro. Vim até trazer os finalizadores, né, eu coloquei aqui os finalizadores, pra ilustrar que é bem diferente, gente. Eu tenho muito mais definição com o Creme de Jus da linha Curl Manifesto do que com o finalizador da linha ao Soft Mega Crows aí da Hedgen, que no meu cabelo acabaram ajudando a definir. Até deixo meu cabelo com algumas ondas, dependendo do dia, mas a tendência é o meu cabelo ficar mais liso realmente quando eu utilizo esse finalizador aqui, do que quando eu utilizo esse finalizador aqui da Kerastase, que me ajuda a ter mais definição e trazer essa definição com mais leveza. Mas na questão do tratamento, os condicionadores, com certeza dá pra escolher entre um e outro. Se você tem um, não tem por que ter outro tratamento aí pra cuidar dos fios. E venho trazer também olhos finalizadores, né? Que aqui, gente, tá mais do que na cara. Se você tem um, não tem por que ter outro. A diferença é que o rosê, ele tem essa função de proteção da cor, né? De melhorar a coloração dos fios, seja natural ou artificial, trazendo mais brilho pro cabelo. Mas eu acho o resultado muito semelhante. Pra mim é assim, se você tem esse, não tem por que ter esse. Só vai ter mesmo se você quiser. Eu gosto de fazer a coleção desses olhos. Eu acho as embalagens muito chiques. São os olhos mais chiques que eu já vi. mas assim, na questão de tratamento, de nutrição, eu acho bem semelhante. Ainda sinto que a versão tradicional é um pouco mais potente, mas esse aqui também, igualmente nutritivo, igualmente maravilhoso. A fragrância do rosê é melhor, mas é uma fragrância suave também. Na questão do tratamento, os dois trazem um resultado sensacional pro cabelo. E eu acho que se você tem esse, não precisa desse. A menos que você realmente queira. E eu venho trazer também, gente, do lançamento, que eu sei que muita gente associou. Eu também, quando vi esse lançamento, imaginei que trariam resultados semelhantes, porque as duas marcas focaram em reparação, em fortalecimento de cabelos sensibilizados, em recuperação de cabelos bem danificados, mas são bem diferentes. Não dá pra comparar. Que é a Absolute Repair Molecular, eu tô testando pra trazer resenha pra vocês. Dei uma pausa agora, porque eu não tô utilizando o tratamento reconstrutor por enquanto, já que eu foquei bastante em reconstrução aí no primeiro mês. E a gente tem Ultimate Repair da Vela. As duas linhas têm essa proposta de fortalecimento, de reparação, mas são tratamentos bem diferentes, né? Aqui a gente tem a Absolute Repair Molecular como uma linha realmente reconstrutora, repositora de massa. Aquela linha que vai fortalecer o teu cabelo, que vai trazer enrijecimento pra cabelos mais elásticos, e emborrachado. Uma reconstrução raiz pra cabelos sensibilizados. E aqui a gente tem Ultimate Repair da Vela, que é uma linha que é mais hidratante, que vai melhorar muito essa questão do cabelo mais ressecado, das pontas ressecadas, daquele cabelo áspero. É uma linha que vai muito bem pra quem tá com excesso de resistência, ao passo que essa aqui vai muito bem pra quem tá com cabelo mais elástico e emborrachado. Então, ambas têm essa proposta de fortalecimento, mas elas vão em viés diferentes. Essa aqui, pra um cabelo mais elástico e mais emborrachado, essa aqui pra um cabelo que tá com mais resistência, aquele cabelo mais áspero e ressecado. Então, dá tranquilamente pra ter os dois tratamentos, pra combinar os dois tratamentos aí na tua rotina de tratamento, no teu cronograma capilar, e ter um excelente resultado com os dois. Um trazendo mais fortalecimento, reposição de massa e enrijecimento, e esse aqui trazendo mais condicionamento, mais macias, mais maleabilidade, tratando o ressecamento aí dos cabelos. E esse então é o nosso vídeo de hoje, né? Eu espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, vocês podem botar perguntas aqui nos comentários. E comentem aqui pra mim quais tratamentos vocês acham que traz resultados assim semelhantes. Se você tem um, acha que não tem por que ter outro, né? Coloca aqui nos comentários que isso pode ajudar outras pessoas que estejam procurando a respeito desse tema e sabendo o que realmente investir nessa Black Friday. Espero então que tenham gostado do vídeo. Beijão e até a próxima!